Música Será que o betão se pode auto-regenerar se estiver rachado? E quais são os mecanismos misteriosos que podem tornar isto possível? Uma equipa de engenheiros neste laboratório da Universidade de Guentes, na Bélgica, está a preparar uma mistura de betão que, à primeira vista, parece perfeitamente normal. Mas as aparências iludem. Este betão tem a capacidade de se auto-regenerar quando começa a apresentar fissuras. Este betão é preenchido com polímeros superabsorventes. Quando aparece uma racha, liberta-se água que vai enchar os polímeros superabsorventes e assim fechar a fissura. Os polímeros são encapsulados e incluídos na mistura de betão. Quando os tijolos estão secos, os investigadores quebram-nos para estudarem a reação e quantificar o comportamento mecânico e a resistência. Se uma pequena greta se auto-regenerar rapidamente, então não há risco de se tornar maior. A estrutura total não corre o risco de cair. Nós queremos parar o problema antes de se tornar demasiado grande. Os cientistas que participam neste projeto europeu acreditam que os polímeros elásticos podem proteger estruturas que sofram cargas dinâmicas e mecânicas, como pontes ou túneis, onde pequenas fissuras podem gerar processos de corrosão potencialmente perigosos. O betão não vai readquirir completamente a sua força. É suficientemente forte, sim. O que pretendemos é que ele readquira a sua impermeabilidade para que a durabilidade não seja afetada. E outros produtos inesperados, biológicos, por exemplo, podem ser usados para regenerar o betão? Assim mesmo. Aqui na Universidade de Delft, na Holanda, os cientistas identificaram organismos vivos que podem ajudar o betão a auto-regenerar-se. Bactérias. Estas são bactérias que nós isolamos provenientes de vários locais do nosso planeta que têm condições similares ao betão. Uma condição é ser como pedra, outra é ser alcalina com um pH elevado. Estas bactérias desenvolvem-se nestas condições e não são patogénicas, não são prejudiciais para os seres humanos nem para o ambiente. Quando aparece uma pequena fissura, a bactéria, no interior do betão, mistura-se com água e gera carbonato de cálcio que sela a fissura. Os cientistas testam agora a impermeabilidade do betão depois da ação da bactéria. Estamos a tentar ver se o líquido pode penetrar através da fissura remendada. E qual é a diferença antes e depois da auto-regeneração? A equipa pretende agora aplicar esta tecnologia em estruturas reais. A maioria dos túneis e das pontes na Europa é feita de betão. Por isso, os cientistas acreditam na sua viabilidade económica. O custo inicial deste betão é maior, mas esta tecnologia permite reduzir os custos de manutenção e aumentar o tempo de vida útil das estruturas. A longo prazo, tem um impacto económico positivo. Mas antes de ser lançado no mercado, os cientistas precisam de mais certezas, pelo que a investigação ainda tem um longo caminho pela frente.